Música É sabido que aqui no Brasil, conforme matéria constitucional e legal, a prisão provisória deve ser medida excepcional a ser utilizada apenas com finalidade processual, por tempo razoável e proporcional à futura pena. Mas será que isso acontece de fato? Ou esses princípios estão sendo violados? A resposta está no estudo feito por Fabiana Costa Oliveira Barreto, mestre em Direito pela Universidade de Brasília e promotora de justiça do MPDFT. Flagrante prisão provisória na criminalização de furto, da presunção de inocência à antecipação de pena. Dissertação submetida à coordenação de pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília, o NB, para obtenção do título de mestre em Direito. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação flagrante e prisão provisória na criminalização de furto, da presunção de inocência à antecipação de pena, convidamos Rogério Schietti, procurador de justiça do MPDFT, e Lisandro Garcia Gomes Filho, juiz de direito do TJDFT e professor de direito processual penal da Escola da Magistratura. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje, e de forma não diferente, a Fabiana Barreto, que peço, inclusive, além de agradecer por aceitar o convite para apresentar seu trabalho aqui, que faça, então, a apresentação de sua obra. Eu que agradeço pelo convite da TV Justiça e pela oportunidade. Bem, esse estudo, ele foi realizado em cinco cidades, na verdade, quatro cidades, de uma por região brasileira e aqui no Distrito Federal. O objetivo era verificar processos de furto distribuídos entre 2000 e 2004, e qual seria a situação desses réus, se eles foram ou não presos provisoriamente durante a instrução processual. As capitais foram Belém, Porto Alegre, São Paulo, Distrito Federal e Recife. A conclusão da pesquisa, a primeira delas é a seguinte, a prisão é regra nos casos de furto, a prisão provisória é regra nos casos de furto. Em quatro dessas capitais, mais de 50% dos réus, eles ficaram presos provisoriamente durante o processo. Apenas em Porto Alegre, esse número foi inferior, que foi em média de 30%. O segundo dado é que também é muito frequente o excesso de prazo. Quando a dissertação foi redigida, uma instrução criminal, ela deveria durar pelo menos até 100 dias, aproximadamente. E em três capitais, mais de 35% das pessoas que passaram pela prisão provisória ficaram mais de 100 dias presas provisoriamente. Outro dado, e eu acho que esse é bastante importante, diz respeito à questão da proporcionalidade. Embora mais de dois terços desses réus fossem condenados a uma pena diferente da prisão, normalmente penas restritivas de direito, essas pessoas, em regra, passaram, em média, nessas capitais, 30 dias presas. Sendo que em algumas capitais, como Recife, Belém, esse número superou bastante, em Belém chegando a 10 meses de prisão provisória. E, outro dado também bastante relevante é que se observou que essas prisões normalmente não tinham caráter instrumental. Ou seja, elas estavam mais ligadas à questão da reincidência e da existência de um flagrante do que, efetivamente, a uma das regras do 312 do Código Processo Penal. Ou seja, a possibilidade de fuga, necessidade da garantia pública, enfim, da garantia da ordem pública. Então, esses foram os dados principais e as conclusões principais da pesquisa quantitativa. Avaliando esses dados e o porquê desse quadro se revelar, é tão contrário aos princípios que regem a prisão provisória, a gente identifica que a prisão em flagrante, o fato do flagrante, ele gerar uma prisão, ele influencia bastante para que isso aconteça. Isso por dois motivos. O primeiro deles é a questão mesmo da inércia. Quando a pesquisa foi realizada, ainda não estava em vigor a nova lei das cautelares, mas já existia um entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que, quando o juiz, o promotor, todas as autoridades são comunicadas da prisão em flagrante, em 24 horas ela deveria avaliar se aquela prisão realmente era ou não necessária. E o que o estudo identificou foi que, na maioria das vezes, essa avaliação era uma avaliação meramente formal. Você tinha, normalmente, um ciente no flagrante, uma avaliação das formalidades do flagrante, ou seja, se tinha testemunha, se não tinha, se tinha assinatura, nota de culpa, mas você não tinha uma avaliação da própria necessidade da decretação de uma prisão preventiva. E, então, com esse automatismo da prisão em flagrante, você tinha muitas pessoas que permaneciam presas, mesmo sendo primárias, mesmo tendo praticado furtos de pequeno valor. Outra característica é que a prisão em flagrante, ela também, mesmo nos casos em que havia uma avaliação sobre a necessidade ou não da prisão preventiva, o fato de existir uma prisão em flagrante, ela gerava uma tendência maior a que essas prisões fossem mantidas. Então, o que o estudo identificou? Praticamente, não houve nenhum caso, os casos de decretação de prisão preventiva, por inquéritos iniciados por portaria, ele foi praticamente insignificante, ou seja, exceto em casos, por exemplo, como o de réus, que haviam sido citados, ou que haviam sido, tinha sido iniciado um processo, e aí realmente só não foi procurado, não foi encontrado para citação, e aí, em razão do artigo 366, normalmente nesse momento havia uma decretação de preventiva, o que era, em raros casos, diferentemente dessa hipótese, as prisões, elas, na sua absoluta maioria, foram decorrentes da existência de um flagrante. E o que é mais importante foi a junção dessa existência do flagrante, somada à vulnerabilidade dos réus, e aí a maior vulnerabilidade, a gente considerou aí a baixa escolaridade, a questão da ausência de um advogado particular, e outras características de cunho social da pessoa que estava sendo processada, quanto maior essa vulnerabilidade, maiores foram as chances dessa prisão ser mantida, ou do tempo de prisão ser mais prolongado. Então, essa junção flagrante mais vulnerabilidade, ela tinha essa característica de dar uma maior possibilidade ou probabilidade dessas pessoas permanecerem presas provisoriamente. Ou seja, a prisão provisória, ela não tinha uma relação muito direta com o valor do bem, se o furto foi simples ou se o furto foi qualificado, se o furto foi tentado ou se o furto foi consumado, se a pessoa, por exemplo, foi iniciado um inquérito por tortaria, e essa pessoa tinha reincidência, e essa pessoa já tinha outras passagens penais, normalmente essa prisão não acontecia, ela acontecia se a prisão em flagrante, ela gerava essa prisão. Então, basicamente, a gente identificou uma falha muito grande no que diz respeito a esse controle judicial da necessidade da prisão provisória e essa tendência à manutenção da prisão quando você tinha algumas características, por exemplo, de reincidência, se isso é somado à existência de uma prisão em flagrante. Ou seja, essas prisões, elas tinham mais um caráter de antecipação de pena do que necessariamente de uma medida de instrumental processual como deveria ser, segundo as nossas regras do Código de Processo Penal e nossas regras constitucionais. E aí o quadro é muito interessante porque, assim, tem duas capitais que apresentaram um comportamento um pouco diferenciado. Uma delas foi Porto Alegre. Porto Alegre foi a capital onde o menor número de pessoas permaneceram presas, então 30% das pessoas que foram processadas por furto permaneceram presas provisoriamente e o Distrito Federal. A diferença de Porto Alegre para o Distrito Federal é que em Porto Alegre, embora muitas das prisões se iniciassem com o flagrante, esse controle judicial era mais frequente. Ou seja, os juízes recebiam o alto de prisão em flagrante e avaliavam efetivamente, faziam um despacho mais fundamentado sobre se aquela prisão realmente era ou não era necessária. Ainda assim, havia uma tendência de manutenção da prisão quando algumas características, especialmente a reincidência, estava presente. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma característica que é aqui do Distrito Federal em que as prisões têm um tempo um pouco mais reduzido. A gente tem um maior número de processos iniciados por portaria, quer dizer, de inquéritos instaurados por portaria. Então, aqui, o número de réus presos provisoriamente foi de 50%. E também o tempo da prisão foi um pouco menor. E isso se deveu especialmente a uma existência maior de liberdades provisórias, de liberdades provisórias e de pedidos de soltura. Então, esse é o quadro principal, né? Eu acho que os principais aspectos que nos chamaram a atenção na pesquisa. E, especialmente, essa relação entre a vulnerabilidade social e o maior tempo de prisão ou a própria existência da prisão foi um dado que também nos chamou bastante atenção. Enfim, a pesquisa, eu acho que agora, diante da lei das cautelares, ela ganha uma nova dimensão. Primeiro, chamando a atenção para essa necessidade de que o Poder Judiciário tenha bastante cautela e cuidado no momento da manutenção ou da decretação, de fato, dessas prisões preventivas, especialmente porque a maioria desses réus ao final do seu processo vão ser condenados a uma pena que não é uma pena de prisão. Bem, daqui a um pouquinho nós vamos entrar na fase de debates. Por hora, vamos conferir parte da bibliografia utilizada neste estudo. Presunção da Inocência e Prisão Cautelar Antônio Magalhães Gomes Filho, editora Saraiva Prisão Cautelar Dramas, Princípios e Alternativas Rogério Schiette Machado Cruz Editora Lumen Júris Direito Penal na Constituição Luiz Vicente Cerniquiaro e Paulo José da Costa Júnior Revista dos Tribunais E olha, lembro que este é um espaço aberto ao conhecimento e você também pode participar. Para isso, basta entrar em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia.stf.jus.br E nós vamos agora a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta já na fase de debates aqui na Academia. Até já! Hoje o Academia debate a dissertação Flagrante e prisão provisória na criminalização de furto da presunção de inocência à antecipação de pena Estudo de Fabiana Costa Oliveira Barreto Nestra em Direito pela Universidade de Brasília, a UNB e os convidados do programa são Rogério Schietti, procurador de justiça do MPDFT e Lisandro Garcia Gomes Filho, juiz de Direito do TJDFT e professor de Direito Processual Penal da Escola da Magistratura. Bom, antes de iniciarmos o debate, vamos conhecer as teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Individualização da Pena Dissertação de Guilherme de Souza Nutt Editora, Revista dos Tribunais A Função Social dos Direitos Autorais Dissertação de Alain Rocha de Souza Editora, Faculdade de Direito de Campos Direito Empresarial Aplicado Dissertação de Jean Carlos Fernandes Editora, Belrei Bom, nós apresentamos agora as teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial No caso, essa aqui já está no mercado para que você possa conhecer melhor o próprio trabalho da doutora Fabiana que hoje nos traz aqui esta obra para ser debatida no programa Academia Portanto, está aqui, uma publicação do Ibiciclin Ok, bom, vamos abrir o nosso debate com o doutor Rogério Schietti Bom, inicialmente eu queria agradecer mais uma vez o convite da TV Justiça uma pessoa do RIMAC e, enfim, ter o prazer de estar ao lado do doutor Isandro e especialmente debater com a colega e amiga Fabiana Costa parabenizando-a pelo trabalho que foi inclusive premiado como monografia do Ibiccrim e realmente um trabalho diferenciado porque nós nos acostumamos a dedicar os nossos estudos acadêmicos muitas vezes a uma consideração teórica A doutora Fabiana fez uma pesquisa muito interessante e isso enriquece sobre modo a atuação dos profissionais do direito E eu, até pela exposição que a doutora Fabiana fez me chamou a atenção à notícia da nova lei das medidas cautelares pessoais e não há como reconhecer que isso produziu uma mudança muito significativa no cotidiano do fórum A legislação processual penal tardou a acompanhar as mudanças do direito penal que já há muito previa medidas alternativas à pena privativa de liberdade e agora a legislação processual penal cria medidas alternativas à prisão cautelar e isso certamente vai produzir alguns efeitos ainda em andamento porque temos pouco mais de oito meses de vigência da lei e por isso ainda estamos amadurecendo a aplicação desses institutos Eu gostaria então de saber da colega Fabiana Costa qual a sua avaliação sobre esse início de aplicação da lei e quais as perspectivas de aplicação das medidas alternativas à prisão cautelar especialmente nos crimes patrimoniais e mais ainda em especial ao crime de furto Perfeito, na verdade é uma satisfação minha estar aqui com você Rogério nesse programa com Lisandro também, colega de profissão do sistema de justiça Bem Rogério, eu acredito que a edição da lei das cautelares como ela é chamada ela tem grande significado no que diz respeito a esse problema em especial especialmente quando a gente fala da questão da inércia porque hoje a lei é muito clara no sentido de que quando há o recebimento de uma prisão em flagrante é necessária uma motivação judicial para que aquela prisão seja mantida antes da edição da lei bastava um ciente, um despacho Então, essa obrigatoriedade de que o juiz, as autoridades responsáveis e comunicadas dessa prisão em flagrante, elas tenham esse olhar sobre a necessidade ou não dessa prisão e a necessidade da motivação Então, eu tenho a impressão que essa lei pode ter tido um impacto significativo especialmente no que diz respeito a essas prisões que elas seguiam por inércia elas seguiam porque na verdade não havia uma apreciação judicial a respeito da necessidade ou não dessa prisão Agora, eu tenho dúvida sobre se esse impacto também se a lei também tem um impacto no que diz respeito a esse tendenciosismo digamos assim que o flagrante em si gera para a existência da prisão provisória porque uma das questões identificadas na pesquisa é essa que a existência em si de uma prisão em flagrante ela já gera uma tendência a que essa prisão seja mantida Então, se alguma característica, exemplo da reincidência ou antecedentes penais ou outra circunstância qualquer que possa ser enquadrada dentro das regras do artigo 312 forem encontradas a tendência é que essa prisão seja mantida Não sei se a lei, ela teve já esse impacto de mudar um pouco essa nossa cultura porque outras pesquisas, inclusive, realizadas aqui no Brasil elas já indicam que a cultura da prisão provisória no Brasil ela é muito forte a prisão provisória é um instrumento muito central na nossa política criminal e vencer essa cultura ela depende não só de uma legislação mas também de mecanismos que possam ajudar o juiz e talvez um uso mais sistemático dessas medidas cautelares processos mais céleres possam auxiliar com que essas barreiras também enfrentadas para processos em casos em que essa tendência existia também possa se reduzir Agora eu fico curiosa e com muita vontade de fazer uma nova pesquisa para saber se de fato a nova lei das cautelares ela gerou ou não esse impacto que se esperava que ela gerasse Bem, professor e doutor Lisandro Garcia Obrigado pelo convite Fico muito agradecido pela TV Justiça mais uma vez ter nos brindado com esse convite de participar aqui dessa discussão tão interessante Doutora Fabiana, eu li com muita atenção a tese e fiquei impressionado com as informações sobretudo os dados estatísticos que se deram o trabalho de reunir informações de cinco capitais distintas das regiões do Brasil todo E já que a senhora já sinaliza com uma nova proposta um novo estudo eu peço a licença para sugerir que também se faça um comparativo entre uma grande capital, como foram feitos cinco nesse estudo aqui e o interior uma cidade interiorana porque com alguma experiência tanto no MP como na magistratura de interior de outro ente da federação outros entes da federação eu percebi que há uma diferença inclusive valorativa no que se refere à resfurtiva de uma cidade modesta de economia singela com uma grande capital então me parece uma boa sugestão para que esse estudo se vá além mas voltando aqui e puxando o gancho da pergunta anterior no que se refere às novidades da lei de 2011 que trouxe as medidas cautelares parece-me que houve uma nova redação artigo 313 do Código de Processo Penal onde se colocou o legislador colocou um patamar mínimo de gravidade para a prisão preventiva ou seja aquele crime que ficasse com pena máxima além de quatro anos seria sujeito a uma prisão preventiva se reunir os outros requisitos dando a entender que aquele crime que tivesse uma gravidade mais modesta com um patamar máximo não superior a quatro anos não se sujeitaria em princípio a prisão preventiva eu gostaria não uma pergunta mas uma consideração da senhora sobre essa situação em relação ao crime de furto simples porque ao pé da letra do 313 o furto simples ficaria longe da prisão preventiva salvo se tivesse a reincidência tecnicamente a reincidência dolosa ou se tivesse o descumprimento de uma outra medida cautelar ou se envolvesse além do furto uma situação de violência doméstica ou familiar que aí poderia sim se pensar uma prisão preventiva em qualquer situação inclusive num crime de menor potencial mas se não não então eu gostaria de considerações da senhora sobre essa situação nova do 313 que colocou esse patamar da prisão preventiva para crimes cuja pena máxima seriam superiores a 4 anos perfeito esse tema é um tema bastante que me é bastante caro eu gosto meu foco de estudo na verdade são as penas alternativas ou as alternativas penais e a a problemática de que você ainda se utiliza muito hoje da prisão provisória nos casos em que a pessoa está sujeita na verdade a uma condenação a uma pena diversa da prisão é um fenômeno muito curioso do sistema jurídico brasileiro e eu tenho a impressão que o espírito da lei eu acho que como o Rogério já havia falado aqui no início é muito esse não faz sentido que uma pessoa que ao final no máximo que ela vai ter é uma condenação diferente de uma pena privativa de liberdade que essa pessoa fique presa provisoramente como acontecia em Belém às vezes a gente tinha casos de quatro anos de prisão dois anos de prisão nós pegamos casos em que enfim pessoas foram absolvidas e ficaram mais de dois anos presas ou pessoas que foram condenadas a penas alternativas e ficaram três dois anos presas então eu acho que essa preocupação foi uma preocupação muito clara do legislador de 2011 no que diz respeito a essa preocupação entre essa proporcionalidade é um princípio que não é muito explorado aqui no Brasil ainda acho que ele vem ganhando corpo agora nos últimos anos acho que o livro do Rogério é um grande exemplo de uma nova dogmática penal que incorpora esse princípio no nosso cuidado doutrinário jurisprudencial e eu acho que a lei de cautelares ela vem com esse espírito e agora o que é curioso na prática e isso é o que eu acho que isso é um questionamento que ele está posto como desafio para o nosso sistema de justiça é porque apesar dessa clareza da lei eu acho que antes mesmo da lei dessa clareza doutrinária jurisprudencial e dos princípios constitucionais e é muito comum ainda que as pessoas que são flagradas por furto simples ainda se mantenham sejam mantidas presas porque não pagaram a fiança então não porque uma prisão preventiva tenha sido decretada ou porque aquela prisão tenha sido considerada necessária do ponto de vista do artigo 312 do código de processo penal mas porque tendo sido determinada uma fiança quando dá a sua prisão em flagrante essa fiança não foi paga às vezes essa pessoa fica presa mesmo por um crime cuja pena máxima não supere quatro anos ela fica aí por um tempo presa até que alguém resolva pagar a fiança ou soltar por algum outro motivo é o fenômeno no nosso sistema jurídico como é que a gente enfrenta a gente está falando aqui eu acho que então desse problema da cultura da cultura do nosso sistema de justiça que está muito centralizado e focado na prisão provisória o exemplo trazido aqui pelo doutor Lisandro no interior então seria talvez causar uma sensação de impunidade total digo isso no interior em especial porque as pessoas acabam se conhecendo sabem daquele fato mais rápido possível e muitas vezes no mesmo dia o cidadão de certa forma estaria posto em liberdade causa uma sensação terrível de impunidade mas claro aí já é uma questão cultural e tal se me permite nós temos como a Fabiana aponta um déficit muito grande entre o que está nas leis e o que está na prática do dia a dia essa questão das penas todo estudante sabe já há 200 anos dizia becaria que o que mais freia o criminoso digamos não é a crueldade da pena e sim a infalibilidade na sua aplicação e nós vemos que no Brasil não obstante termos leis muito avançadas e essa lei 12.403 é um exemplo disso criando alternativas tanto no uso das cautelares quanto no código penal uso de penas alternativas essas normas não são efetivadas há um dispositivo no artigo 3º da lei que reformou o código penal de 84 a lei 7.209 que diz que os estados os municípios e a união deverão adotar providências concretas para tornar efetivas as penas restritivas de direito e isso Fabiano parece que ainda não foi totalmente feito existem vários grupos estudando existem políticas criminais anunciadas mas efetivamente nós não percebemos uma mudança significativa no uso de penas alternativas e agora também de medidas cautelares alternativas por exemplo a questão do monitoramento eletrônico que os estados carecem do instrumento para aplicação dessa medida fundamental uma ideia que ainda não decolou bem eu quero aqui agradecer ao doutor Rogério Schietti bem como também ao doutor Lisandro Garcia e a Fabiana Barreto que hoje nos trouxe o seu trabalho para ser debatido aqui na academia e lembre que você também pode participar mande o currículo com o título do seu trabalho para academia arroba stf.jus.br e nós entraremos em contato obrigado e até o próximo programa e até o próximo